Gente, então, olha só, usa a quantidade certa de produto. Eu costumo falar que às vezes a gente foca tanto no produto, tipo assim, no preço do produto, né? E eu acho que a gente teria que fazer diferente. A gente investir um bom produto, mas não ter gasto de produtos, né? Então, quando você trabalha com a quantidade correta de produto, você economiza o tempo, que acho que é o bem maior que a gente tem, né? Você economiza o produto, você economiza bicha, economiza tudo. Porque o tempo que você está demorando é uma ideia, se eu vou fazer também, né? Então, isso é muito importante, tá?